Eu sonhei que estaria exatamente aqui Olhando pra você, olhando pra você exatamente aqui Você não sabe, mas eu tava exatamente aqui Olhando pra você, você não sabe, mas eu tava exatamente aqui Pronto para despertar, perto mesmo de explodir Parto para não voltar, pronto para estancar Tanto para acordar, conto e sentanto em te ver Parto mesmo de explodir, prestes a saber porquê Por que um raio cai? Por que o sol se vai? Se a nuvem vem também Por que você não vem? É que eu sonhei que estava exatamente aqui Olhando pra você Olhando pra você exatamente aqui Você não sabe, mas eu tava exatamente aqui Olhando pra você Você não sabe, mas eu tava exatamente aqui Pronto para despertar, perto mesmo de explodir Parto para não voltar, pronto para estancar Parto para acordar, conto e sentanto em te ver Perto mesmo de explodir Perto mesmo de explodir Precisa saber porquê Por que um raio cai? Por que o sol se vai? Se a nuvem vem também Por que você não vem? Nada a ver ficar assim sonhando separado Se no fundo a gente quer um dia a dia lado a lado Eu não vou deixar você com esse medo de se aproximar Pra ter o fim toda a história, o dia tem que começar Então me diz porquê Por que o sol se vai? Por que o sol se vai? Se a nuvem vem também Por que você não vem? É natural que seja assim você aí E eu aqui, exatamente aqui É natural que seja assim você aí E eu aqui, exatamente aqui É natural que seja assim você aí É natural que seja assim você aí E eu aqui, exatamente aqui É natural que seja assim você aí E eu aqui, exatamente aqui E eu aqui! E aí E aí É experts de cada um E aí 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 Tchau.